A Série A do Brasileirão acabou da melhor forma possível para Bahia e Fortaleza. Se liga! O esquadrão goleou o Atlético Mineiro por 4x1 na Arena Fontenova e se livrou do rebaixamento. A equipe baiana terminou a competição na 16ª posição, com 44 pontos. E quem caiu em seu lugar foi o Santos, que ficou com 43. O Vasco, outro adversário do Bahia na rodada, até venceu seu jogo. Mas a derrota do Peixe por 2x1 para o Fortaleza foi o suficiente para manter o tricolor de aço na primeira divisão. E o Fortaleza, que além de vencer o Santos e ajudar o Bahia, terminou a competição dentro do G10 pelo terceiro ano consecutivo e garantiu a classificação para a Copa Sul-Americana. O Leão do Piscis somou 54 pontos no total. Detalhe para esse golaço do meio campo do atacante Lucero, que garantiu o triunfo do Lion. Para conferir mais notícias do mundo do futebol, acesse o site cliquesportivo.com.br.